O meu período aqui no Castelo foi curto. Eu fiz, na verdade, a formação de professores, a adaptação de algumas matérias. Como na época a minha carreira não tinha concurso público, eu tinha que fazer o curso de formação de professores. E o que mais me encanta no Castelo até hoje, tanto que eu coloquei minhas filhas aqui e agora minha neta, a terceira geração, é a organização, o acolhimento, o olhar individual. Toda lembrança que eu tenho da infância e da adolescência tem a ver com a escola. A gente tinha um grupo de amizade muito grande aqui e a escola sempre foi um local que proporcionou isso. A escolha de trazer a minha filha para cá é justamente por ter essa oportunidade de propiciar para ela tudo o que eu aprendi aqui, sabendo que a escola não tem só um compromisso na formação acadêmica, mas também na formação pessoal. E é um privilégio poder hoje estar proporcionando isso para ela também. E aí